Porquê que és tu o líder do grupo e não eu? Tipo, explica. Não, não és, mano. What the fuck? Parecia a Ema. Por momentos parecia a Ema a falar. Será que eu... Ah, eu não consegui para aí. Oh, TG. Se eu fizer play of the game, fazes mod. Fazes mod? Tá bem. Ok. Challenge accepted. Bora! Não dá, top. Não dá. Achas? Ok, meta. Tracer, entrei. Essa Tracer é McBlack. Tá aqui? A Tracer tá aqui atrás nós. Tracer atrás nós, malta. Fico. Falta. Enfim, Swap. Atre, Cyp. A Tracer tá aqui. Sim, essa é a senhora de Fatima. Sim, está com carinho. Vamos. Oh baby, baby. Dizes que a música de fundo é um cover, é? É um cover, sim. É um cover, sim. Depois o Carvalho vai ser mod, maldito. Oh my god. Holy shit. Colossus não dá mod também. Oh, tem peep mod. Ah, porquê? O gás tem a minha cara. Foda-se. 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 Eles não têm a richards que matam o MoVeite ao All. Mas não ganha-se. Mas tem quase, mas tem quase. Opa, foda-se. Tinha que vir este caralho do Venor agora também. Que sorte, irmão. A torredor do Torbjorn está aqui num sítio muito estranho. Eu cities que te ganha. A torredor do Torbjorn está aqui num sítio muito escuro. Fantástico, não é? Eu vi isso que quero! Tá com uma coisa mesmo! O Torvion está com o Torvion O Torvion está com o Torvion O Torvion está com o Torvion Mano como é que a gaza me mata assim puto Mano precisamos de uma Quem é que ninguém pode ir do Widowmaker ou assim para limpar esta fera Vamos buscar o Junkrat Estamos com o Double Genji Porquê que temos dois Genjis Oh mano WTF Vamos jogar por este Junkrat Hello Hello Toma Um End Shot Neven no Widowmaker Temos que trabalhar isso Eu já te vi como é que isto vai acontecer Foda-se filha da puta da Traissa Tem Ulti FUCH Ah é quase Ah caralho Ah boas ala como eu Estava ali a sniper Para tirar Tá lá a moída um maker Temos que comprar Abre uma caixa, toda a gente anda me puxar a S.O.R.T A S.O.R.T Para que? Para a caixa Para a caixa, ah, essa bocaria O que é isso? Isso nunca da nada Matei a Marcy Matei a Tracer Temos um AFK já agora Tá lá um Hodor Eles tão a vir meus amigos Nós temos um AFK Tão morto Foda-se, o que é esta merda caralho? Chega ao ponto de já estão mortos Tão mortos Morto E agora dei um bestias Morta Foda-se Uiuiuiuiuiui Foda-se Foda-se Eu estou aqui sozinho To-ai que sozinho Olha o gajo ali Como é que ninguém lá vai? Ah sim, esta snapper Morreu Morreu Onde? Bora para o ponto, para o ponto, vá, fiquem com o ponto Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu estou cá junto Ah, vou morrer Estão cá todos Eu tenho que ir na porta Estão no MassHaz Estão no MassHaz Estão no MassHaz Estão no MassHaz Oh, nossa Playoff do game é minha, só digo isso Ah, foda-se Bora, 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 bora GG RINKORN Olha aí, bora, playoff do game tem de ser minha mano É, abaixo, 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 abaixo Olha, top, top, top Bata as torres ali naquela situação Olha aí E prontos? Ah, a cena é É que eles não te apanharam com o ulti Ou apanham as minhas torres Ou apanham as minhas torres ou te apanham a ti Mano, que estupidez, bote Que estupidez, mano Vira, matei os outros 3 42% de kill participation Oh, puta, que pariu para este Torbjorn, caralho Ele tem a torre lá o fundo e depois está aqui mais perto toda hora Ah, cabrão O gajo quer me matar, cabrão O gajo quer me matar, cabrão Matámos-nos um ao outro, man Avançam, avançam, avançam Go, go, go Tchau 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 Tchau